Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez com uma gameplay de detector de iluminati Que sacanagem mano, inicio dos vídeos, mal comecei o jogo e já vem preparando Pra isso eu tenho que botar uma imagem e o jogo vai ver se é iluminati ou não Vamos aqui na minha galeria Eu tive que dar uma pausa pra vocês não verem meu rosto real Vamos ver essa imagem beautiful aqui do Pikachu Que sacanagem, nem mostrou a música toda Ok, iluminati detectado, já sabemos que o Pikachu é iluminati Possivelmente vocês viram uma foto minha na vida real, mas tudo bem Agora vamos ver se o youtuber de Anduka é iluminati Vejamos Limpo? Meu segundo youtuber preferido não é iluminati, graças a Deus Ou será que é? Vamos ver o que mais Vamos aqui no download Pra ter menos chance de vocês me verem na vida real Mas principalmente vocês já ouviram Aqui na galeria Vamos ver esse meme São iluminati Limpo Memes não são iluminati Graças a Deus Big Bang Minha banda K-pop preferida E a única que eu gosto É a iluminati Não é iluminati Graças a Deus E essa edição linda do G-Dragon Eu sou seu dragão Foi feita pela minha irmãzinha Vamos ver outra imagem Tony Hank É iluminati Limpo Não é iluminati Agora eu vou salvar umas imagens muito loucas no Google Pra ver se são iluminati Já voltamos Ed Sheeran é iluminati? Não Triste Quem vocês acham que merece ser iluminati? Quem? Alguém muito famoso Eu vou ver se uma pessoa que vira um meme é iluminati Mas quem? Quem? O menino do claro Tô cagar de fome Será que o menino do claro Tô cagar de fome é iluminati? Pô Nham Nham Não Mano Que sacanagem Ninguém é iluminati Não sei se é algo bom ou ruim Só sei que não dá view Irineu Vamos ver se o Irineu é iluminati Sabe quem nós vamos ver se é iluminati agora? Quem? Irineu Limpo Já sei quem Já sei quem Será que eu? Puxa e trepa Sou iluminati? Selecionava essa foto linda aqui Que foi feita pelo Atomic BR Eu acho Ih Esquece Meu Deus Meu Deus Eu não me conheço Será que eu sou eu mesma? Ou será que eu estou sendo controlada? Vamos iluminar a ti Eu sou o Iluminati Me descobriram Como conseguiram me descobrir O Simples App Descobriram a verdade